Música Todos os homens que dedicaram suas vidas ao estudo de qualquer arte ou de qualquer tipo de ocupação, tiveram diante de seus olhos, como objetivo de seus esforços, a perfeição no que eles perseguiam. Contudo, apenas alguns atingiram o objetivo de seus desejos. Pois existem muitos arquitetos, mas poucos são mestres na arte da arquitetura. Muitos estudantes de medicina, mas poucos homens são como Hipócrates ou Galeno. Muitos matemáticos, mas poucos proficientes como Arquimedes. Muitos poetas, mas poucos dignos de figurarem como Homero. Mas mesmo os homens que só possuem um conhecimento superficial de sua vocação, são capazes de ser úteis à sociedade. Entre aqueles que se dedicam à transmutação dos metais, no entanto, não deveria haver coisa tal como a mediocridade de realização. Um homem que estuda esta arte deveria ter tudo ou ter nada. Música 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 Música